A Perdição Guerreiro Sauri A gente recruta agora Vem até aqui Muito bom, muito bom Pode colocar defesa corpo a corpo e vida Você pode colocar Aumentar renda? Aumentar renda não precisa Põe disparos e mais vida Quem mais falta? Você A gente está emboscando Talvez você pegava o Cetra Esse Rei Honraff Quase ou! O Cetra Aumentar renda O Cetra Ficou Seu Cetra Aumentar renda O Cetra O Cetra Aumentar em Durante a semana sim, Taylor, porque eu trabalho até as 5 e meia, aí eu meio que faço as coisas das 5 e meia até as 8 Praticamente aqui em casa Dá uma descansada também, porque se não se eu começar lá depois do trabalho direto Eu chego com um morro, não é que eu não esteja cansado, né, mas Eu descanso um pouquinho antes de começar lá, porque eu tô velho, né Mas também quando eu abandono a vida de sedentarismo, eu tento me exercitar aí, depois eu consegui trabalho, então Acaba consumindo um tempinho também, aí pra não ficar apertado eu deixo as 8 horas Tá, dá pra gente ir subindo pra cidade da Neferata ali, essa cidade aqui dos meus vassalos não tem tanto problema agora Ah, dependendo do que você trabalha, dá pra deixar live de fundo aí, né Eu não quero te atrapalhar, hein, por favor, meu Deixa eu botar o negócio do vassal de novo que eu vou acabar Maravilha Vou usar esse daqui Acapalhar um pouco a vida da galera que estiver aí no teitório do meu vassalo Nakai, próximo turno ainda não vai dar, né, daqui dois turnos a gente volta a andar Sei que é um crime, tá jogando com andarilha e deixar ele parado, mas às vezes é necessário É, acho que a Miawing tá macetando mesmo o Kringor Deixar ela livre do caos ali foi praticamente o impulso que ela precisava, é pra focar nele Deixar ela livre do caos ali Deixar ela livre do caos ali É, só o Kringor que tá perdendo os exércitos dele tudo, o resto tá bem forte ainda Considerando o tamanho da minha força aí no mapa, né, se você amarra também é meia porque eles tem muitos exércitos Eu tenho 9 stacks Acho que eu vou subir os exércitos do Reion pra começar a pegar território mais pra cima além de Sartosa Porque eu vou precisar brigar com o Grom ali, né, o Grom é o que tá mais fácil de destruir porque ele só tem uma cidade E provavelmente ele deve estar cheio de inimigos em volta Mas aí que eu só vou sair Magia da morte, vamos usar magia Comender a força da arma Nakai Ainda não dá pra fazer nada, mais um turno Tizir Vamos para a bigorda do Val, não tem ninguém em casa. O Belacor está aqui. O que? O Belacor está fazendo aqui. O Belacor está fazendo aqui. Vamos subindo em direção ao caos de novo. Os stacks do Arkham de novo. Eu realmente vou precisar de outro exército ali. Acho que eu vou subir e terminar de destruir o Arkham antes de progredir no Gringor. Vê se não vai dar ruim. Não perdoe seu rei. Eu reconheço. O Belacor! O Belacor está fazendo aqui. Como eu disse, a gente pode... Opa! Nossa! Como eu falei, né, velho? Sobre o foco do jogador, né? Que aconteceu na invasão. Como aconteceu na campanha de Winstland, que a gente tomou o Wipe, né? É... Tá aí, ó. Já tem três stacks vindo pra cá, velho. Pelo menos que eu consiga ver, né? Não, na época que eu comecei essa campanha, não dava nem pra ativar todas as invasões. Mas eu também nem vou fazer mais isso, não. Não sou mausokin suficiente. Só fiz uma campanha pra ver como é que era, só. Mas, quem tiver vontade de fazer isso, fica à vontade. Eu vou deixar aí o Gringor por hora. Vou terminar de bater no arco depois do Decipit. Senão ele vai ficar me atacando o tempo inteiro ali em cima, velho. Sem o arco não tem mais ninguém... Tão forte pra brigar ali, velho. Prolongar um pouquinho mais aí, mas tá de boa. As irmãs do Crepúsculo saíram da floresta. Então vem pra cá. Se elas não pegarem a cidade, eu posso chamá-las em vassalos nesse turno. Próximo. Beleza. Continuarei subindo aqui. Pegando espelar a mente. Pra caçar inimigos. Jogo, eu não tenho mais ponto pra colocar aqui. É o que você quer de mim. Mas eu devo ter uns itens melhores pra fundir aqui já, né? Faz tempo que eu não... No fundo item eu já peguei um monte já. Só pra ver se é uma coisa de ult aí. Mod de renda? Eu não uso mod que aumenta nada de renda. Eu só tiro aquela linha de suprimento, velho. Que o jogo te coloca todos os exércitos que você monta. O próximo exército fica mais caro. Isso aí eu não uso, não. Glifo de Potec. Interessante. Nosso ponto item aqui, velho. Hum... Esses dois aqui. Esses dois aqui. Esses dois aqui. Zara Batana Dourada, a arma aí do... Do Oxiote, né? Me pergunto o que acontece se eu usar essa Zara Batana com outro personagem que não seja ele. Porque dá uma animação única quando você usa ela. Então eu vou descobrir. Hum... Caco de Ogan. Tem Boots Dourados e o Caco de Ogan. Esse aqui é o do... É o do Nakai mesmo. Dá pra colocar esse do Oxiote nesse carinha aqui. Ele atira de longe. Tá Zara Batana nele. Assassinar o Islã Lendário? Hum... Não, tá aqui. Ah, não. Assassinaram, na verdade. Só que ele volta instantaneamente. Deixa eu pegar, parece muito item aqui agora. Não, não. Não, não. Não! Ué! Como é que eu estava deixando selecionar ele se eu estava ferido? Hum... Aí volta aqui, aquele extorn. Então sim, assassinaram ele. Isso assim, mura! Falou, Taylor. Boa noite, valeu pela presença dele. Bom serviço, hein? Você está trabalhando. O que você quer, amiguinho? Opa, claro. Ah, inclusive a gente chegou num milhão de renda. De renda não, de tesouro. Carinha emboscada, cétrica. Nem veio. O miserável é o miserável. O miserável é o miserável. Acho que o Argan liberou alguma facção ali em cima. Tava 88, né? O miserável é o miserável. Servos do Mastin, vamos destruir os invasores O águio fracassou, não sei qual o águio fracassou, mas... O Chigoroque não está em guerra com eles, é Foda, se você falar a sala está em guerra E Lua Tortinha também já está vindo aqui É, a máquina traça uma linha e vem em cima de você nessas invasores, aparentemente Porque a Lua Tortinha nasceu aqui, né O cara que é azul Ou... é, foi ali mesmo, o cara que é azul Então a máquina traça uma linha e vem em cima de você, com todos os exercícios que ela tiver É o que está aparecendo Sabe! Lá! Não deixa dar certo a minha... Emboscada Se Nakai morrer, ela vai ser bem F As irmãs pegaram essa cidade ali embaixo, então não vai adiantar nada Eu vou tentar vassalizar elas aqui agora que não vai dar certo. Não deixa eu usar ainda. Cleoek. Opa, 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 opa. Não tinha visto que ele estava bloqueando o caminho aqui. Ele vai dar uma volta foderada, acho que já. Depende de cara. Depende de cara. Depende de cara. Sim. Especial. Pela cor. Passa. Tô voltando ai, Ark, não esquenta não. Sei que você ficou com saudade de mim. Meu Deus! Então é melhor botar a Mestre do Emburgo. Ela vai ter muralha ainda. Vai ser chatinha. Tô voltando ai, Ark. Tô voltando ai, Ark. Vamos ver se ele desembarca pra atacar esse cara aqui. Tá bem machucado ai, já destrui ele. O que é isso? O gringo ainda não quer vir pra cima de mim. Pra mim, tudo bem. Tá assim ai, reis da tumba. Ele pegou uma cidade de mim ali atrás, mas tá de boa. O que é aquele cara ali? Só preciso tirar a capital dele só e tirar mais de boa. A espécie de abertura. 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 Acho que foi todo mundo agora. Ok, só tem a batalha ali, que eu posso lutar ou não. Pior que esse exército de Bastiodonte, vamos pegar esse daqui, velho. Talvez dê certo. Vamos tentar, vai ser melhor lutar fora da cidade. Só tenho que tirar a montaria de você, né, pra você lutar na muralha pra mim. Pera aí. Vai ser bem mais útil lutando na muralha. Por causa da meia de pavor não vai ajudar muita coisa pra você. Uh, esse glifo aqui dá um negocinho bom pra brigar contra os reis da tumba, né? Agora que eu vi. Lâmina dos seus ancestrais. É, mas só ativa se você estiver voando, então... Meio inútil, já que você não voa. Estandarte solar. Aplicar cegueira é bom pra dar debuff no inimigo. Item encantado. O que a gente tem aqui, velho, pra eu colocar? Mão dos deuses. Reina de spoiler pós-batalha mais 20%. Pode ser. Item arcano. Item arcano. Por que se tem item arcano? Não sei, mas enfim. Vou juntar esses dois talismãs aqui. Esses dois aqui. Acho que é isso. Vamos lá ver o que que dá essa briga aqui, velho. Ou vamos morrer de forma horrível, ou vai dar bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui vai ser foda, velho. Dá pra atacar por aqui, que eu já estouro boa parte dessa muralha aqui. As torres inclusa. Aí depois a gente entra com as arcas. Cruz de cura. A guarda-tumba junto com você. Vamos lá, explora essa torre aqui. Só pra dar aquela começada, né? Só pra dar aquela começada, né? Só pra dar aquela começada, né? Ele level 3 ali atrás. Bloqueou o V. Tá, destruiu aqui. Vamos pra muralha agora. Rolou forte. Boa noite pela presença aí. Bom descanso. Caraca. Caraca! 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 Yokochoul! Vá para o guarda-tomba! Vá para o guarda-tomba! Vá para o guarda-tomba! على que cá! Caramba! Lllor! Caramba! Tão fracos aí mesmo de espinha aí. Volta mais, sem aproveitar o direito. A gente fecha esse corredor aqui com uma guarda da... Templo. E o resto fica... desse ladinho aqui. E com eles juntos aí não tem nem chance para os caras fazerem nada. Corre, 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 corre. Só dando aquela atrapalhada básica, né velho? Bucky baixou o don't e... Ah não, ele é um antifantare. Não show. Eu acho que não tinha nem antifantare nem antigrande. Tem uma catapulta em algum lugar da cidade me atacando. E aí, azedou. Não deu tempo. E aí, azedou. Não deu tempo. Bacana, bacana, hein? Você sai daí, motor solar. Esquece, vocês é atrás que já vai dar ruim. Vem. Vem. Corça na peruca aí Guarda do Templo, hein? E aqui vai passar. Vem, vc. Vem. Vem. Vc. 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 Vamos expulsar esse perseguidor de Sepulcral para liberar espaço. E a gente já pode mandar uma cura aqui. Nesse daqui, que apanha um pouquinho. Vem dando a volta por aqui, mas é rápido, né? Agora o tempo já limpou aqui esses dois. Vem! 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 e aí e aí e aí o 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